Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo, vou falar um pouco para vocês sobre mim, sobre minha vida. Então, eu sou uma pessoa que sempre perseguiu o sonho de viver de música e ser famoso. Dos meus 14 anos, até por volta dos 25, eu procurei ao máximo viver de música e ser famoso. Como eu fiz isso? Para quem conhece a minha história, sabe que a partir dos 14 anos eu tive uma grande vontade de escrever músicas por causa da cantora Mariah Carey. Então, ela influenciou muito nesse meu desejo de querer ser músico. Então, eu comecei em programas de televisão, como Ídolos, fui para audições da TV Alterosa, que é uma franqueada do SBT aqui na minha cidade. E eu também fiz audições, tentei participar de corais, também tentei cantar em festas. Chegou uma época da minha vida que eu também queria cantar no meio da rua, comprei amplificador, comprei várias coisas, mas depois desisti da ideia. Então, eu fiz uma busca muito frenética até os meus 25 anos pela música. Eu lembro que eu trabalhava no telemarketing, e a gente ganha pouco telemarketing, sempre assim. Praticamente, 80% do meu salário eu gastava com música, com materiais para gravar, com CDs, com alguma coisa que fosse relacionada ao meu desejo de me tornar músico. Então, chegou uma época da minha vida em que eu falei assim, eu não vou viver de música mesmo, porque eu não sou um bom cantor, não nasci para cantar. Nasci realmente para escrever, e eu acredito que eu escrevo muito bem. E sou uma pessoa muito criativa, porém, o canto não é, tipo assim, meu dom, não nasci com essa capacidade natural para cantar. Tanto que eu já fiz aulas de canto por um tempo, e realmente eu vi que não é minha praia, apesar do meu sonho ainda não ter morrido, né? Eu ainda sonho, assim, eu penso que, ocasionalmente, a minha vida pode dar uma reviravolta, né? E esse sonho talvez vira tona. Mas, se não acontecer, eu estou muito feliz, porque agora eu estou perseguindo um outro sonho, que eu acho que é até um pouco maior do que ser músico ou viver de música, que é lecionar, né? Eu pretendo ser professor no futuro, professor de inglês. Estou fazendo letras, inglês e português, né? Para aperfeiçoar, buscar informação e conhecimento para no futuro me tornar um professor. Eu amo ensinar, ensinar sim é meu dom, eu sei fazer isso muito bem, eu acredito nisso, que eu ensino muito bem, porque na hora de ensinar eu me coloco no lugar do outro, então eu tento ser o mais simples possível e o mais criativo possível para ensinar. E é uma coisa instintiva, sabe? Não é uma coisa, assim, de técnica. Não é só técnica, é coisa mesmo, minha mesmo. Eu tenho uma facilidade muito grande de ensinar. Então, fazer letras, para mim, está sendo uma realização de um sonho. Eu sou a primeira pessoa, assim, da minha família, aqui, a entrar numa faculdade. E está sendo um sonho realizado. É muito cansativo, é muito difícil, mas eu acredito que eu vou chegar lá. Mas, já que eu não pude realizar o meu sonho de viver de música, assim, no mundo real, o YouTube, ele foi a realização do meu sonho de uma maneira virtual, né? De uma maneira digital, digamos assim. Porque eu tenho a oportunidade de compartilhar aquilo que eu acredito que é bom, né? Ou aquilo que vem de dentro da minha alma, mesmo que não seja o melhor, seja desafinado, não seja, às vezes, não tenha uma concordância legal, mas que seja uma verdade minha, que eu acredito, uma coisa que vem de mim. E que eu não preciso passar por nenhum crivo, por nenhum sistema para poder compartilhar, entendeu? Eu não preciso fazer audição, eu não preciso ter 100% do Brasil gostando de mim. Eu só preciso compartilhar aquilo que eu tenho através da internet. Eu só preciso pagar a internet, né? Se eu pago a internet, eu vou continuar compartilhando o meu material. Então, eu vejo que, às vezes, a vida escreve por linhas tortas. E ter um canal no YouTube, poder compartilhar o meu material, é também a realização do meu sonho, né? Parte dele. Obviamente, eu queria ser famoso. Não vou mentir para você que eu não queria ser. Queria ter bufunco, a Din Din também, né? Queria viver de música. Mas já que isso não pode acontecer de uma maneira assim, que eu sempre desejei, tem acontecido aos poucos. Eu tendo a oportunidade de conhecer pessoas como vocês, do outro lado do vídeo, que querem conhecer o meu material, querem compartilhar comigo, querem aprender comigo, querem me ensinar e querem opinar sobre o meu material. Seja de maneira positiva ou negativa, mas opinar de alguma forma. Isso faz com que eu me sinta tendo essa troca que a música dá para todas as pessoas que têm a música dentro de si, né? A questão não é só ganhar dinheiro com a música, mas é sentir que a sua alma sai de você através de notas musicais, através de letras e vai para o coração de outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito gratificante. É muito bom se expressar através da música. E, basicamente, acho que é quase isso sobre mim, né? Eu sou o filho mais novo de uma família de três irmãos. E não conheço o meu pai e vivo com a minha mãe e minha irmã. E, basicamente, esse sou eu, Thiago Leonardo, uma pessoa que ama música. Eu sou viciado por música. Eu ouço música todos os dias. E a minha vida é só ouvir música, ouvir música, ouvir música e me preparar para ser um professor no futuro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter me conhecido um pouco mais. Fui! Um beijo! Tchau! Se inscrevam!